Aos 83 anos, morreu em Teresina, por falência múltipla de órgãos, um dos maiores representantes da literatura piauiense, Orlando Geraldo Rego de Carvalho. Hoje, Rego de Carvalho ocupava a cadeira número 6 da Academia Piauiense de Letras. Dentre as suas obras mais conhecidas estão Ulisses, Entre o Amor e a Morte e Rio Subterrâneo. Rio Subterrâneo é uma das principais obras da literatura brasileira, feita por um homem que precisou como que entrar num certo transe para poder produzi-la. Isso eu ouvi há 30 anos atrás, um grande crítico brasileiro dizendo isso. O Piauí perde, mas fica a obra para nós, digamos assim, significá-la cada vez mais. O Roger é uma das figuras da cultura piauiense mais importantes. É um homem que se compara todo o seu trabalho com o Zé de Alencar. Era uma reencarnação de o Zé de Alencar. Então a cultura, ela fica mais pobre sem a presença do Roger, que foi um dos autores mais laureados em vida aqui no Estado. Durante o velório, a esposa do escritor precisou ser amparada por familiares. Para quem conheceu de perto o oeirense Roger Rego de Carvalho e sua obra, há certeza de que a sua memória ficará preservada. O Piauí está mais pobre, mas com a certeza de que sua obra, a sua obra literária de Roger Rego vai ficar para a eternidade, porque era uma figura realmente singular da cultura piauiense.